Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma receita de arroz à grega, para a gente aproveitar aquele arroz de ontem que estava na geladeira. Aqui tem aproximadamente 3 xícaras de chá de arroz cozido, né? Uma cenoura média ralada, eu ralei nesse ralo maior aqui, ó. Um dente de alho grande, 100 gramas de presunto cortado assim em cubinhos, meio pimentão verde, eu coloquei um pedacinho de amarelo aqui que eu tinha, mas o importante é pimentão verde. E quem não gostar de pimentão, pode substituir por ervilha. Meia cebola grande, 6 azeitonas cortadas em cubinhos, sal, tempero a gosto, salsinha, eu não costumo muito usar salsinha não, mas eu tenho uma vizinha aqui, me deu, e aí eu vou aproveitar, essa vizinha é top. Então vamos agora para o fogão. Ó pessoal, vamos continuar com a nossa receita então. Aqui é o nosso arroz, então eu vou aquecer o nosso arroz enquanto eu preparo os outros ingredientes. Eu vou colocar um pouquinho de água e deixar ele aquecer aqui no fogo baixo. Enquanto isso, nós vamos preparando os outros ingredientes. Vamos torrar o alho. Ó, já coloquei um pouquinho de óleo aqui, eu não coloco muito não, porque eu não gosto muito de óleo, mas é o gosto de vocês. Então vamos colocar aqui o nosso alho. Deixar ele dourar. Ó, o nosso alho já dourou. Agora eu vou acrescentar a cebola. Dá uma fritadinha na cebola. Ó, a nossa cebola já fritou. Agora eu vou colocar primeiro a cenoura, que é mais durinha, né? Dá uma mexida. Um pouquinho de sal. O sal é a gosto, tá gente? Não pode colocar muito, porque o presunto já tem sal, né? Agora um pouquinho de pimenta com cominho. Isso aqui também é a gosto de vocês. Aqui tem o orégano e o outro tempero aqui que eu uso. A gosto também. Vamos dar uma mexidinha. Aí vai dar uma refogada na cenoura, por um minutinho mais ou menos. Ó, a cenoura é boa. Agora vamos acrescentando o resto dos ingredientes. O pimentão. O prejuntos. O prejuntos. A a azeitona. Pode ficar bonito, né? Só a salsinha que eu deixo por último. Agora aqui eu vou tampar e deixar um minutinho no fogo baixo. Ó, já tá bom. Já deixei um minuto. Não pode cozinhar muito não, senão a cenoura fica muito mole. Agora eu vou acrescentar a minha salsinha. Isso aqui é a gosto, né? Como eu falei. Vou dar uma mexidinha. Eu já apaguei o fogo. Vou dar uma mexidinha. O meu arroz também, de ontem, já esquentou. Aí eu vou colocar ele aqui dentro dessa panela. Panela maior, né? Tá bem quente. E vamos misturar. Ó, já está bom o soro. Agora eu vou colocar aqui nesse recatário. Ó. Essa quantidade aqui, gente, serve umas cinco pessoas. Serve bem. Aí eu vou decorar do jeito que eu quiser, né? Vocês decoram do jeito que vocês acharem conveniente aí. Vou pôr umas folhinhas assim de salsinha. Olha. Bem bonito. Bom apetite. Obrigada, pessoal, por assistirem o meu vídeo até o final. Se gostaram, deixem o joinha. Se inscrevam no meu canal. Obrigada. Fique com Deus. Se inscrevam no meu canal. 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 Obrigado.